Então, continuando a falar sobre a Igreja e agora expressões que a ela são destinadas, que nos ampliam a compreensão do significado e do conceito da própria Igreja. A primeira expressão foi uma que a gente leu logo no começo desta aula, que está em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 18 ao 23, falando sobre olhos espirituais que são iluminados para que a gente possa entender as riquezas que em Cristo nós recebemos. Depois você vai ler com calma essa referência. Mas o final deste trecho, que começa no versículo 18, termina dizendo E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo. Então, a primeira expressão que nós queremos trazer, que está associada à Igreja, é que a Igreja é corpo de Cristo. Então, ela é uma extensão do Senhor Jesus Cristo. E aqui o texto diz, ele é o cabeça. Então, a parte da cabeça pertence a ele. Ele é quem ordena, ele é quem coordena, ele é quem movimenta, ele é quem dá direção, porque ele é o cabeça. A Igreja, ela é corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 27, diz assim Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, no versículo 12, diz assim Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, falando dessa expressão corpo de Cristo, entendemos que a Igreja é composta de muitos membros, e que cada membro no corpo tem uma função importante, e que quando cada membro cumpre a sua função, todo o corpo então é beneficiado. Imagina aí o seu próprio corpo. Imagina aí o seu próprio corpo. Você tem braços, você tem mãos, você tem pernas, pés, tem os órgãos internos que você nem enxerga, mas está tudo trabalhando em prol do corpo. O corpo é um só. Os membros são diferentes, cada um com uma função diferente. Mas na execução da sua função, todo o corpo, ele então é beneficiado. Quando a cabeça decide que você vai se movimentar numa direção Todo corpo precisa trabalhar e executar a sua função Ou seja, funcionar bem para que o corpo alcance o seu objetivo O que mostra que aquele que é salvo em Cristo Aquele que nasceu de novo Que é agora a igreja, corpo de Cristo Tem uma função, todos nós temos uma função Todos nós precisamos funcionar no corpo Porque o corpo precisa do nosso funcionamento Quando nós nos esquivamos, quando nós negligenciamos A maneira como devemos funcionar no corpo Todo corpo sofre por isso Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5 diz assim Porque assim como em um corpo temos muitos membros E nem todos os membros têm a mesma operação Assim nós que somos muitos E agora está falando nós quem? Igreja Nós igreja que somos muitos Somos um só corpo em Cristo Mas individualmente somos membros uns dos outros Então nós somos membros uns dos outros Imagina aqui, você tem a mão Mas para ela funcionar Ela precisa estar aqui com a palma ligada aos dedos Que tem que estar ligada aqui ao braço Para que tudo possa funcionar Então nós somos individualmente membros desse corpo Mas estamos ligados como membros uns dos outros Então você é de extrema importância no corpo de Cristo Pela função que Deus está dando Já deu, já mostrou para você Quando você opera na função que Deus te dá Todo o corpo é beneficiado com isso Agora igreja como corpo de Cristo Revela que ela não é uma instituição humana A igreja não é uma ONG A igreja não é um clube A igreja é um organismo vivo É o corpo de Cristo O Espírito de Jesus opera na igreja Nós somos movidos pelo mesmo Espírito Nós fomos comprados com o mesmo sangue E ainda que sejamos diferentes Estamos ligados uns aos outros Numa relação de interdependência Por isso que precisamos perceberar na comunhão Quanto mais perceberamos na comunhão Mais funcionamos como corpo Porque corpo saudável É um corpo que age em unidade É impossível você imaginar Que um corpo possa funcionar de forma saudável Se o braço, por exemplo, decide não mais agir Se a perna, uma quer ir para uma direção Outra quer ir para outra Então isso é uma coisa fora do padrão Fora do comum, fora do normal O normal, uma vida saudável É todo o corpo operando em um só propósito Seguindo uma só direção Quando falamos então de igreja, corpo de Cristo Que traz a nossa memória Que há um cabeça E que nós somos membros deste corpo Somos interdependentes Precisamos manter a comunhão Cada um como membro individual deste corpo E funcionando para que o corpo então Possa cumprir o seu propósito Uma outra figura que é utilizada para a igreja Ela é chamada também de edifício de Deus Casa de Deus 1 Coríntios capítulo 3 No versículo 9 a 11 diz assim Porque nós somos cooperadores de Deus Aí diz Vós sois lavoura de Deus E edifício de Deus Falamos sobre ser um edifício Segundo a graça que me foi dada Pus eu como sábio arquiteto o fundamento E outro edifica sobre ele Então há um fundamento Que é a própria pessoa de Jesus Cristo E é algo que é construído sobre esse fundamento Então a igreja está em constante aperfeiçoamento A igreja está em constante amadurecimento A igreja é algo que está sendo construído por Deus A partir desta pedra angular Deste fundamento Que é Jesus Por isso que ela é chamada Edifício de Deus 1 Pedro capítulo 2 no versículo 5 Diz assim Vós também Como pedras vivas Então neste edifício Que está sendo construído Você é uma pedra viva São várias pedras Umas ligadas às outras Que constroem um edifício E nesse edifício de Deus Que é a igreja Nós somos pedras vivas Edificados como casa espiritual E sacerdócio santo Então é um edifício Que está sendo edificado Para que se torne uma casa espiritual Nele um sacerdócio executado Que esta casa espiritual Funciona como um sacerdote A fim de oferecer Sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus Por Jesus Cristo Para você saber um pouco mais Sobre sacerdócio real E sacrifícios espirituais Você pode nos acompanhar No canal do Youtube Há uma série de lições Falando especificamente Sobre sacerdócio real Você vai ter então noção Mais específica deste texto De 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 Mas por ora o que é importante Para nós É que como edifício de Deus A igreja tem um fundamento Ela está sendo construída E as pedras utilizadas São pessoas São pessoas que estão sendo utilizadas Para a construção da igreja Para que ela se torne então Uma casa espiritual Efésios capítulo 2 Nos versículos 19 A 22 diz assim Assim Já não sois estrangeiros Nem forasteiros Mas concidadãos dos santos E da família de Deus Edificados sobre o fundamento Dos apóstolos e profetas De que Jesus Cristo É a pedra De esquina A pedra angular A pedra principal Aí diz No qual Todo edifício Então Edifício de Deus Igreja Bem ajustado Cresce Para templo santo No Senhor É um templo santo A igreja É um templo santo É um lugar Onde Deus Habita Diz o texto aqui No qual também Vós juntamente Sois edificados Para a morada De Deus Em espírito Estamos sendo edificados Como casa espiritual E Deus Decidiu Escolheu Morar Então Exatamente Nesta casa Como edifício Então De Deus A igreja Ela tem Como a gente viu No texto de Efésios Ela tem Uma pedra angular Que a sustenta Que garante Então A sua permanência Essa pedra angular A gente já viu É Cristo Ele é o único Fundamento Da igreja E a igreja Tem Deve Precisa Ser edificado Então Sobre ele A igreja É o local Onde Deus Decidiu Ele escolheu Habitar É um edifício Formado Então De pedras Vivas Ou em outras palavras É um edifício É um edifício Formado por aqueles Que vivem A partir então Da salvação Que receberam Em Cristo Jesus E se tornaram Por conta disso Habitação Do próprio Espírito É a partir É a partir da igreja Então Que os sacrifícios Espirituais Agradáveis A Deus Eles são oferecidos Como é difícil De Deus Há um caráter Dinâmico Na igreja Porque ela está Em constante Desenvolvimento Construção Sendo levantada Sendo firmada A igreja É esse lugar De habitação Que deve Continuar Crescendo E sempre Neste lugar Chamado Igreja Um altar De adoração Deve estar levantado Porque é a partir Da sua casa Que Deus Então Ele é Adorado Quando a igreja Cresce Tendo por fundamento A pedra angular Que é Jesus Cristo Fundamento Dos apóstolos E profetas Pedras vivas Que se tornam Casas espirituais Sacrifícios espirituais Que são oferecidos Por um sacerdócio Santo Que se estabelece O que acontece Com isso então O seu crescimento Vai se dar De maneira ajustada E equilibrada Teremos um crescimento Então Saudável E a vontade De Deus E o propósito De Deus De Jesus Para a sua igreja É que ela seja Edificada E que ela continue Então crescendo Igreja Não é estática Igreja Ela é Dinâmica E este edifício Que ela está Sendo construída Para ser Onde Deus habita É um lugar Onde Deus Tem que ser Então Glorificado Então Essa é uma outra Figura Que se fala Da igreja Igreja Como é edifício De Deus Falamos sobre a igreja Como corpo de Cristo Igreja como edifício De Deus E a gente até citou Em um texto Que a gente leu Mas não chamamos Tanto a atenção Mas agora Quero chamar A sua atenção Para a igreja Como sendo Lavoura de Deus Então Então 1 Coríntios Capítulo 3 Versículos 6 a 9 Diz assim Paulo falando Eu plantei Apolo regou Mas Deus Deu o crescimento Por isso Nem o que planta É coisa Alguma Nem o que rega Mas Deus Que dá o crescimento Ora O que planta E o que rega São um Mas cada um Receberá o seu galardão Segundo o seu trabalho Porque somos Cooperadores de Deus Vós Sois Lavoura de Deus E edifício De Deus Lavoura Que era uma figura Muito comum Destes dias Como a gente falou Esta era uma sociedade Muito envolvida Então com a plantação Com a agropecuária Com o cuidado Dos animais Então Lavoura Era uma coisa Que estava muito presente Na mente deles E a lavoura Daqueles dias Não era uma lavoura Como a dos nossos dias Que na sua grande maioria Está bem envolvida Com a tecnologia Moderna E é bem diferente O processo de semeadura E colheita Que havia Naquele período Pensar em lavoura É pensar Em trabalho Pensar em lavoura É pensar em lugar Onde você semeia Onde você trabalha Para conservar O que foi semeado E onde você colhe Quando essa expressão É usada então Pelo apóstolo Paulo Para se referir A igreja Falando da igreja Como lavoura de Deus Igreja é um lugar De trabalho O lugar Onde tem os que plantam Tem os que recam Tem os que colhem O crescimento da igreja Vem de Deus Deus é quem nos dá O crescimento É a sua graça É o seu poder O seu amor É a sua unção Sobre nós Que nos faz avançar E crescer Mas crescemos À medida Em que nós Abraçamos O trabalho Que nos foi designado Qual é o trabalho Que foi dado A igreja A igreja Precisa ser um lugar Onde a semente Da palavra de Deus Vai sendo semeada E onde os frutos Que esta semente Vai produzir Sejam então colhidos A igreja é um lugar De onde as sementes São lançadas E a igreja Ela também tem Os trabalhadores Da seara Que são aqueles Que vão Até a seara Até a lavoura Para colher os frutos Daquilo que foi semeado Então igreja É lugar de trabalho Igreja é lugar De serviço Igreja é lugar Onde se funciona Semeando Semeamos Por meio da oração Semeamos Por meio da adoração Semeamos Por meio da proclamação Colhemos os frutos Das palavras proféticas Que nós semeamos E colhemos frutos Também trazendo Novas pessoas Para o reino De Deus Semeamos sementes No coração Das pessoas E se essas pessoas Então elas se convertem A Jesus Cristo Nós colhemos os frutos Do trabalho Que foi feito Igreja É assim É lavoura De Deus Amigo É lugar de trabalho Lugar de funcionamento A igreja Não é lugar Para se estar parado Estático Indiferente Quem de fato É a igreja De Jesus Quem foi salvo Em Cristo Quem nasceu De novo Então este Vai se envolver Com o trabalho Igreja É lavoura Alguma coisa Estamos fazendo Alguma coisa Estamos semeando Ou semeamos Ou colhemos Ou estamos cuidando Da semente Mas algo está sendo feito Igreja Ela não é um espaço Para pessoas Que não querem fazer nada Igreja não é um espaço Para aquele que se porta De maneira inútil Não O Senhor nos chamou Para fazer O Senhor nos chamou Para trabalhar Por isso Que a figura Que o apóstolo Paulo Traz aqui É a figura Da lavoura de Deus E uma última figura Que está associada A igreja É coluna E firmeza Da verdade 1 Timóteo Capítulo 3 No versículo 15 Diz assim Mas se tardar Para que saibas Como convém andar Na casa de Deus Aí falando Da casa de Deus Igreja Que é a igreja Do Deus vivo Coluna E firmeza Da verdade Coluna E algumas versões Dizem Baluarte Da verdade Firmeza Da verdade Então a igreja Ela segue Uma verdade Que é absoluta Que é Inegociável Que não pode ser Maculada Que não pode ser Destituída Que não pode ser Deixada de lado Não A igreja Segue a verdade Porque a verdade É uma pessoa Jesus É o caminho Ele é A Verdade Então não é um sistema Filosófico Não é um sistema De pensamento Não A igreja Segue uma pessoa Que é a verdade E essa verdade Não é relativa Essa verdade Ela é Absoluta E a igreja Que segue a verdade Que é uma pessoa E que é absoluta Ela também Tem a responsabilidade De anunciar A verdade Essa verdade Que não é relativa Essa verdade Que não é de particular Interpretação Essa verdade Que é então Absoluta Que é atemporal Ela foi confiada A igreja Verdade que trata De princípios E valores Que são eternos Princípios E valores Que podem ser Aplicados Em qualquer época Em qualquer sociedade Princípios E valores Que não mudam Porque para sempre Estão firmados Nos céus Estabelecidos Pelo próprio Deus Por isso mesmo Que a igreja Ela é chamada Por Jesus De sal da terra E luz do mundo Porque como ela É guardiã Da verdade E tem a responsabilidade De anunciar Ela se torna Então referencial Na terra A igreja age Como um farol Sabe de um farol Que fica lá No meio da escuridão E é a referência Para que os navios Possam aportar Com segurança Então a igreja Então a igreja Precisa ser Esse farol Que aponta A direção Correta A direção Segura Das pessoas Se aproximarem Então De Deus E se aproximarem De Jesus Cristo E entenderem mais Quem são E o que devem fazer Por isso que nós Estamos lançando Fundamentos Porque precisamos Conhecer a verdade Afinal Se somos Guardiãs da verdade Precisamos Entender Conhecer Viver a verdade E proclamar Então Esta verdade A igreja Do Deus vivo Ela é a coluna Ela é A firmeza Da verdade Então Quanto mais seguros Mais abraçados Com a verdade Nós estivermos Mais manifestaremos A natureza Da igreja Do Deus vivo Então a igreja Ela é corpo De Cristo A igreja Ela é edifício De Deus A igreja Ela é lavoura De Deus E a igreja Ela é coluna E firmeza Da verdade Então cada uma Destas figuras Que nós acabamos De mencionar Elas Estas figuras Elas nos apresentam Então esse caráter Da igreja De Jesus Cristo A igreja De Jesus Ela tem Uma identidade Ela tem Uma maneira Definida De fazer A vontade Do Pai Quanto mais Conhecemos A identidade Quanto mais Conhecemos A vontade Do Pai Mais nós Viveremos A plenitude Daquilo que é Ser Igreja Então Os nossos próximos Encontros Nós trataremos Sobre o modo De ser E de fazer Da igreja Qual é a sua Identidade Qual é a sua missão Então Mais adiante Nós trataremos Disso Beijo no seu coração Vamos em frente Pelo rei E pelo reino Inabalável Tchau 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 Tchau